Hoje é uma data especial, onde nós estamos, juntamente com o Poder Judiciário, participando deste evento de inauguração do novo fórum. É uma grande conquista para a comunidade de Nanu e quero aqui parabenizar todo o Poder Judiciário que acreditou e investiu na cidade. É um melhor atendimento à comunidade, melhores condições de trabalho, aos juízes, promotores e sedentários, enfim, é um bem-estar que todos nós ganhamos. São, podemos? O Fórum de Nanu completou agora 64 anos da sua instalação, a comarca foi instalada há 64 anos, então estamos em comemoração em um prédio moderno, com instalações acessíveis, a acessibilidade a todo o público, estamos aqui sendo maravilhados e presenteados, todos os nanuquenses e todos os comarcandos com as novas instalações do prédio. Eu costumo dizer que gratidão é o maior tesouro dos humildes e, nesse momento, nós, advogados, somos gratos a todos os envolvidos por essa maravilhosa obra, em especial ao juiz Edson Regonini, que deu o pontapé inicial para o início dessa obra, que culminou hoje com essa grande e briosa inauguração. Somos gratos também a todos os juízes que aqui passaram, em especial ao presidente do Tribunal de Justiça, que, sensível às demandas de Nanuque, fez com que esse grande sonho se tornasse uma realidade nesse dia. Recebendo as autoridades importantes do Estado aqui, nessa inauguração dessa nova instalação aqui do Fórum, que vai trazer, já está trazendo para nós um grande desenvolvimento para a nossa cidade, e aqui nessa região aqui do bairro de Zalpinheiro, onde nós acreditamos muito no desenvolvimento aqui nessa área, porque aqui se passa uma BR, né? Já tem grandes empresas chegando aqui, então mais essa instalação dessa obra aqui do Fórum, é a certeza que Nanuque vai estar em outro patamar, em desenvolvimento, em crescimento da nossa cidade. Uma estrutura dessa a gente tem que parabenizar, né? E agradecer por esse feito que ter acontecido aqui na nossa cidade. Esse fórum vai atender toda a região, não só a cidade de Nanuque, mas como a região inteira, proporcionando aqui o bem-estar, né? A estrutura, como disse, é belíssima. Então a gente fica muito feliz, como nanuquense, por ter um fórum desse aqui na nossa cidade. Nós entendemos que a cidade de Nanuque, região, ela ganha nos aspectos da melhoria da segurança pública do sistema, com o fortalecimento do sistema de proteção social e com a própria persecução criminal. Porque a estrutura física, o aparelhamento para o servidor poder prestar o melhor serviço, automaticamente favorece o nosso trabalho e esse trabalho integrado do sistema. Então, nós estamos aqui nessa manhã celebrando o fortalecimento do sistema de segurança pública, do sistema de proteção social em Nanuque e região. Dignidade, espaços e melhores condições, principalmente de atender os usuários, é algo que nos enobrece. É claro que o conforto de trabalho, melhores condições para onde o magistrado está trabalhando, também vai resultar em proveito do próprio comarcano. Então, a gente fica muito orgulhoso de ver Nanuque nessa nova condição. De obra do Tribunal de Justiça, de dotar todas as comarcas de condições de trabalho, atendendo as necessidades dos novos tempos, de informática, com toda a condição de atender as condições de necessidades especiais de algumas pessoas que precisam ter acesso ao fórum. Então, a Casa das Duas Justiças precisa estar aparelhada para bem atender o jurisdicionado e o juiz bem equipado para fazer a prestação jurisdicional.